Oi pessoal, tudo bem? Como passaram? Nossa, faz algum tempo que estou esperando a Manuela. Eu adoro essa menina. É uma negra linda, linda e muito divertida. Oi Pedro, desculpa, demorei um pouquinho porque o ônibus atrasou. Você estava esperando por mim? Estava sim e muito ansioso para ver você. Menina do céu, como seus olhinhos estão muito lindos, daqueles bem brilhantes. Ah, então me conta, e essa pele? Tem algum segredo para ser tão pretinha? Estou encantado com essa beleza. Sabe Pedro, acho que eu caí numa tinta preta quando eu era bem pequenininha. Você é demais. Sabe que com essa conversa eu me lembrei que a Páscoa está chegando. Então Manu, me conta, o que você vai fazer no final de semana da Páscoa? Hum, na semana da Páscoa a minha família tem a tradição de ir sempre na casa da vovó Betina. É, que legal. E o que vocês fazem lá? Nós ajudamos a vovó a fazer ovos de chocolate. Você deveria conhecer lá. É lindo, Pedro. Hum, é só você me convidar. Sabe Pedro, enquanto a vovó Betina faz ovos, vai contando histórias que sabe sobre a Páscoa. As histórias do seu tempo de criança. São lindas e emocionantes. A vovó conta que os coelhos ficam muito tristes nessa época, porque muitas crianças não podem comprar para festejar a Páscoa. E aí, pensando nisso, a vovó disse, vamos criar algo este ano. Vamos convidar os animais aqui da fazenda para ajudar a organizar uma grande festa de Páscoa. O macaco, o porco, o galo, a galinha, o boi, a vaquinha, o peru, o pato, o gato, o cachorro, o cavalo e para colaborar na organização da grande festa. Nossa, Manu. A sua avó é muito animada mesmo, hein? Mas me conta, como foi então? Os animais da fazenda da vovó são muito prestativos e nos ajudaram a confeccionar todos os ovos. E assim, depois de tudo pronto, a vovó, eu e todos os animais da fazenda ajudaram na arrumação da festa da Páscoa. Todas as crianças da Redondeza foram convidadas e receberam um ovo feito com todo amor e carinho. Aí, nossa, estou emocionado, Manu. Que coisa mais linda. Acho que todos nós poderíamos fazer algo parecido nessa Páscoa. Afinal, é um momento de confraternização. De fazer boas ações. Todos os ovos são muito gostosos, mas o de chocolate branco com morango, uma delícia. Mas me conta o que mais você faz lá? Ah, ando de cavalo, brinco nas minas de água, dou prato aos animais. Minha nossa, que legal, hein? Mas me conta o que tem mais na fazenda. Lá tem várias plantações. Tem alface, cenoura, couve, amora, acerola, maracujá, limão, morango. Mas o meu preferido mesmo é o pé de manga, porque eu subo lá no pé, bem lá no alto e consigo ver todos os animais da fazenda. Que legal, quanta plantação, hein? Isso é muito saudável. A vida no campo oferece tanta coisa boa. E você, gosta dos animais? Eu gosto de todos, porque nos dão alimento. Pedro, você sabia que minha avó faz bolos e pães deliciosos, usando ovos nas galinhas e o leite da vaquinha? Hum, já consigo até sentir o cheirinho. De repente me deu uma fome. Nossa, sua avó deve ser uma cozinheira tanto, né? E o que mais ela faz de bom? Ela também faz queijo. Ah, ela sempre me disse que pra ficar bom, tem que fazer com muito amor e carinho. Deve ser por isso que o dela sempre está uma delícia. Queijo fresquinho com uma goiabada. Hum, não há coisa melhor. Já está me dando água na boca. Pedro, qualquer dia você poderia ir comigo conhecer a vovó. Você iria adorar. Ah, nossa, seria um prazer. E me diz uma coisa. Quando você crescer, vai ter essa cozinheira como sua vovó? Então, minha avó é professora aposentada e hoje vive lá no campo fazendo essas gostasuras. A vovó sempre me incentivou a fazer pedagogia e ser alfabetizadora como ela. Mas meu sonho é ser professora. Nossa, mas por que essa profissão? Pedro, minha mãe, sempre nos ensinou a buscar o amor ao próximo. E detalhe, imagina o quanto é legal ensinar as crianças a ler e escrever. Ensinar as primeiras letras, o alfabeto, a ouvir histórias e contos. A descobrir o fascinante mundo das letras. A magia da leitura que provoca na criança. Está de parabéns, Manu. É uma profissão linda e encantadora. Nossa, Pedro, meu ônibus está quase chegando. Já tenho que ir. Foi uma ótima conversa. Em breve, nos vemos de novo. Beijo. Amei nossa conversa, Manu. Espero vê-la novamente. Desejo todo sucesso. Fica com Deus e boa viagem. Beijo. Não se esqueça de me convidar para a festa da Páscoa. Até breve, pessoal. Boa Páscoa. Tchau. 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 A dona baratinha Jacaré Doi O ratinho Lembram também? O julho A chupita E também o meu vovô Hoje vamos receber A fada dos dentes Porque ela assistiu O meu programa Lá no reino dele Vocês não vão acreditar O que aconteceu comigo Ontem Meu dentinho caiu Minha mãe falou Para colocar embaixo Do travesseiro Sabem o que aconteceu? Hoje de manhã O meu dentinho Não estava mais lá Ele sumiu E no lugar dele Apareceu uma moeda De um real Não entendi o porquê Oi Pedro Hoje eu vim aqui explicar Sobre o sumiço do seu dentinho Mas antes Quero te falar Sobre o seu programa Show do Pedro Que está fazendo Tanto sucesso E até nós Do reino das fadas Estamos assistindo E adorando Nossa Que legal Gente Essa é a fadinha Do dente Muito obrigado Por estar aqui Ouvir você reclamando Que seu dentinho Caiu E você não sabe Onde ele foi parar Então Eu vim até seu programa Para te explicar O que acontece Quando os dentinhos De leite Caem Nossa É muito legal Porque estou Cheio De dúvidas Preciso saber Muito mais Sobre essa historinha Do dente De leite Ouvir você reclamando Que seu dentinho Caiu E você não sabe Onde ele foi parar Então Eu vim até seu programa Para te explicar O que acontece Quando os dentinhos De leite Caem Nossa Gostei Porque estou Cheio De dúvidas Queria muito Saber Para onde eles vão Como isso acontece Lá no reino Onde eu vivo Nós sabemos De tudo Sempre Que um dentinho Cai Toca um sininho Avisando Que uma criança Perdeu um dente E assim Que chega a noite E a criança Guarda o dentinho Embaixo do travesseiro Eu entro Pela janela Do quarto Bem devagarinho Pego o dentinho E deixo Uma moedinha Ah é Que fantástico Muito legal E o que vocês fazem Com os nossos dentinhos Eu guardo os dentinhos Em um lugar Bem especial Lá no meu reino E fico aguardando Até a próxima criança Perder outro dentinho Para eu entrar Em ação novamente Nossa Obrigado Fadinha Vocês fadas Estão sempre fazendo Coisas maravilhosas Pelas crianças De nada Pedro Foi um prazer Conhecer você Lembre sempre De escovar bem Os dentes Para não ficar Com cáries E preservar Muito bem Os seus dentes Nossa Fadinha Obrigado Pela dica Ouviram pessoal Escovem sempre Seus dentinhos É muito importante Tchau Tchau Agora pessoal Eu vou passar Algumas dicas Como cuidar Comer uma maçã Comer uma maçã Um pedaço De queijo Mascar um chiclete Sem açúcar Ou até mesmo Fazer um bochecho Com água São medidas Que limpam O dentinho Por isso Pedro É sempre importante Escovar os dentes Para que você Mantenha seus dentes Livres de cáries E não fique Com dor Mesmo os dentinhos De leite É preciso Escovar Para que eles Fiquem mais fortes 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 Fiquem mais fortes